Piloto pra reta, da felicidade pra reta da vitória, eu vou com você, eu vou com você André Veríssimo, vem Veríssimo, vem Veríssimo, vem Veríssimo, olha o Duende 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 Veríssimo! Eu não acredito. Goiânia tem dessas coisas, ei Alê, Goiânia tem dessas... Ele tá de parabéns pelo título, mas ele poderia ter esperado uns 50 metros a mais pra começar a comemorar ele, e aí quando ele deu mão de novo... Quando eles apontaram, a primeira reação que você tem é de tentar salvar, e foi o que eu tentei fazer, eu tentei acelerar, mas eu tava de terceira marcha bem devagar, então a moto ela saiu toda morta, e aí eles passaram, na hora que chegou eu ainda fiz assim, eu falei, puxa, deixa eles então, já foi, perdi, eu vacilo, vou ser zoado, Vou virar meme, não tem problema. Você é campeão da sua categoria, a comemoração do título, ele sabia que independente do Duende passar ou não. Erguendo o troféu, o campeão da categoria Evolution, André Veríssimo! Erguendo o seu troféu. Erguendo o seu troféu, o seu troféu, o seu troféu. Erguendo o seu troféu, o seu troféu, o seu troféu, o seu troféu. Erguendo o seu troféu. Erguendo o seu troféu.